Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de inferno, que não te ilude, nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar